As passagens dessa vida eu explico pra vocês São lembranças que um dia eu vou me esquecer Mas a vida é assim, a gente cresce e aprende Pra cada dia mais fortalecer nossas correnças A resistência faz os fortes mais rápido correr E os pobres fazem os corres pra poder sobreviver Desde o começo do mundo já existiam os vagabundos Mas hoje tão aí, governando o nosso mundo A revolta desse povo cria experiência Onde o governo a cada dia cai em sua decadência Experiências dessa vida que eu nunca vou esquecer Era jogar bet na rua e descalço correr Pode chamar de vagabunda, favelar do que quiser Mas eu tive mais infância e do que muito mané Experiência a gente ganha e eu ganhei tudo sozinha Fazia os corres no meio dos manos, mas era a única menininha Vergonha de falar, eu não tenho não Isso não foi influência, mas foi uma boa lição Lição que aprendi e levo até hoje Pra cada dia ser melhor, não ser melhor apenas hoje A vida impõe barreiras que você tem que derrubar Guerreiro de fé não basta, você tem que tentar Resistência, existência, ritmo e coerência Compõe o rap, sabotagem, a ele peço clemência A cada dia que passa eu não vejo nada mudar O esquema hoje é não parar de sonhar Então erga sua cabeça num rap se fortaleza Nesse mundo de certeza, corra atrás e não se esqueça A lição que é vida passa e ser cada dia melhor Focar na tua missão sem medo do pior A cada gota que cai de chuva é o meu reflexo interior Turbulência de emoções e o medo da dor Pegando meu skate, esqueço dos problemas A cada manobra dada, mais um passa resistência Minha existência aqui na terra ainda não descobri qual é Mas se for pra ser assim, mano, é assim que é Sem cerimônias ou delongas, meu jeito é assim Simples legalizada e humilde até o fim Quem me conhece desde sempre sou rotulada e presente Meu banco a carente, negócio aqui é bater de frente Minha vida foi batalhada, 16 anos na cara Ao 5 fazia comida porque o pai não voltava pra casa Marcas que eu levo até hoje no meu peito Mas não voltaria atrás, o que tá feito, tá feito Por isso a cada letra eu coloco emoção Pra verem que a realidade é essa aqui Meu irmão, o recado que eu passo é em frente Segui sem medo de voltar atrás e muito menos desistir Porque eu faço a minha história no momento que levam A pressão da caminhada, ouvindo rap eu vou cantar Isso aí rapaziada, direto de campão A mina aqui representando o rap de coração E aí E aí Tchau, tchau.